e fala meus primos tranquilo vou falar aqui da multimídia do ônix que muita gente tem dúvida como é que funciona isso aqui é uma visa não tira o olho que aparece quando você gira a chave deixa eu dar um foco aqui e para você não tirar o olho do quando tiver dirigindo aí vai explicando tudo tá ligado aí você aperta ok pronto aí vamos falar aqui da multimídia eu posso dizer que a multimídia uma das mais completas que tem hoje no mercado tem tem tudo é android auto é aquele com a apple apple carplay tem agora pelo cabo eu nunca testei sem sem coisa sem fio que ela o carro 2017 é multimídia 2017 mas tipo é muito avançada tem o cruze foi o mylink 2 tem o cruze tem a equinox tem na track tem o camaro o mylink 2 tá ligado aí a diferença do 1 para o 2 tem um 3 agora se eu não me engano que é mais completo ainda é só a questão desses botão e de software tá ligado de aparência é os botão que o do 1 é aqui e o do 2 já vem para cá do 3 se eu não me engano aí também se eu não me engano que eu não vi diferença mas vamos falar aqui na multimídia deixa eu voltar aqui para aqui quando você ligar o carro já vai estar aqui né aí você aperta na casa que tem aqui ó tem um volume aqui se você apertar no desligar ele fica mudo aí volta aí tem onde passar tudo vamos voltar para casinha vou falar aqui dessa multimídia tem em questão de configuração tem muita coisa eu acho para um para o carro tá ligado é muita função que eu acho que tem carro muito mais caro que não tem a função que esse que essa multimídia traz para o ônibus tem projeção que é se você tiver conectado com USB aí vai aparecer um Android Auto essas coisas tem o telefone se tiver conectado aparece aqui aí de ligar tudo fica aqui tudo lado porque tá tá desconectado do meu Bluetooth galeria eu nunca testei mas tem que usar o coisa aí ó para tem que botar para aparecer foto vídeo tem que botar vídeo aqui tipo música você baixa a música no no prender com um vídeo as músicas com os vídeos aí você coloca e fica aqui assistindo passando o show tá ligado é muito completo tem um bom estar tem a configuração com em áudio questão de áudio ela tem as fontes que são todas essas estão vendo aí como deixa eu focar o que a AM FM USB Bluetooth e o auxiliar eu gosto de começar o Bluetooth aqui tinha USB mas a gente eu tirei e aí pronto aqui tem o menu isso aqui é para se cronizar automática e pula ela já vai para por isso aí já vai parar em um tá ligado aqui é o menu menu configuração de som que é muito bom que esse carro tem que muitos carros de categoria mais cara não tem eu não tá ligado aí configuração mexe para cá esse botar esse negocinho azul aí só vai sair só na na caixa do do passageiro se quiser só o motorista se quiser só o passageiro tá ligado se quiser só por por dia de a frente eu acho que LTZ LTZ tem também se for vim com essa multimídia eu acho que tem essas configuração e algumas não vai ter que eu acho que é só do Active por causa do sensor de chuva se eu não me engano LTZ não tem sensor de chuva aí pronto aqui aqui você regula o grave aí tu você mexe aí tem um venho clássico tá ligado e ela vai vir aqui no clássico só que daí você botar é assim que você personalizar já muda automático clássico você personalizou pronto aí já mudou a configuração que tava tá ligado deixa eu botar aqui no meio aí tem a voz que é que você tá focado só na na voz do grave reduzido só deixa o médio aí tem rock grave mais tem jazz pop tudo que vai aumentando tá ligado clássico e o personalizado você quer o peço aí você tá no clássico eu não preciso nem apertar o personalizado só automático já vai aí você bota aqui pronto já foi personalizado automático você personalizou tá ligado aí você aperta aqui música se quiser já volta ou se você quiser vem aqui e tem essas coisas muito coisa que eu não mexo rádio atualização aí pronto deixa eu arrotar eu não arrotei não vamos voltar aqui para coisa vamos em configuração agora configuração esse carro vai ter data hora idioma rádio fecham vendo que o veículo tá apagado não dá para acessar aí vai aparecer isso o carro tem que tá ligado mais ou menos ligado meia chave tá ligado aí bluetooth aí tem esse negócio tudo aqui é época play android auto atualização tudo desligar o visor você desliga se quiser viajar com ele apagado só com a multimídia você vai lá só que vai estar tocando tá ligado você aperta ele volta a câmera traseira tem muita função se quiser você desativa ativa gente você deixa do jeito que você gostar o carro tá ligado aí volta de fábricas formação do software não sei mexer muito nisso não mas é para atualizar sistema vocês viram aqui é tudo dá para esse carro muito completo aí vamos voltar aqui o que mais para mim o mais interessante que tem é sobre veículos aí veículo vocês vão ver que tem você ligou aqui é deu meia chave carro já já faz um aquela zoadinha da da injeção aí vamos em veículo para mim é mais interessante aí conforto aí volume sonoro que você é quando o carro tem que não ligar tá ligado o mínimo é do do som que eu tô dizendo é do do carro tá ligado tem como aumentar esse é o volume que o carro vai tirar no mínimo se eu não me engano é isso que aviso pipipi aí limpador de sensor de chuva tá vendo que carro onyx tem é isso aqui e é muito bom por sinal o sensor de chuva dele e aí tem limpeza automática na câmera ré que eu descobri recentemente isso tava chovendo e eu dei a ré tá ligado botei para dar ré e ele começou a limpar lá atrás e aí gostei eu não liguei que aqui que liga eu achei eu não liguei aí pronto aí ficou nesse negócio aí depois que quando eu vi olhar agora eu descobri isso mas vamos voltar aqui iluminação a iluminação de saída você escolhe 30 segundos 60 segundos que se eu não me engano esse daqui é da da luzinha daqui do plafão que quando você sair se ela acende quando você tira a chave ela acende passa 30 segundos desliga dá para botar um minuto ou desligar tá ligado aí tem mais coisa mais interessante que eu acho como é que eu acho que é travas não é que não sei travamento automático da porta acontecer o carro tá em pegar tal velocidade vinte por hora ele trava as porta dá para desligar tá vendo aí tem travamento destravamento aqui ó aqui é o que eu mais gosto isso aqui é para ligar os pisca-alerta né não dá para você a hora de destravar o carro aí se você quiser você liga para destravar eu vou deixar desligar depois fazer o teste com vocês aí vamos voltar aqui tá desligado eu acho que isso aqui é destravamento é aí aqui ó tem essa função dá para desligar tudo quando você coisar o carro tá ligado para ele acender os faróis se ele não acende se ele acende somente as luzes somente buzina tá ligado eu vou deixar somente as luzes aqui aí eu vou voltar aqui com você para gente ver o pisca se eu não me engano tá desligado é no travamento ou é no a luz daqui já acendeu vamos sair aqui ai deixa eu voltar aqui vamos travar não é a tarde quando viu quando destrava ele não pisca quando você trava que ele dá a piscada que ele só faz isso se quiser você só liga os faróis não pisca que eu acho que uma massa tá ligado fica mais bonito assim o carro aí vamos voltar lá para mim tava ativado desse jeito porque quando o ônibus quando você não sei vocês qualquer carro vai quando quando liga quando pisca tem carro que fica piscando umas quatro vai piscar tá ligado quando você destrava eu acho muito pai agora não agora tá só a iluminação não é aqui aí dá para ser somente luzes eu boto luzes de buzina porque é massa tá ligado eu acho que esse aqui é quando trava você aperta aí isso aqui eu deixo assim isso aí você tem a certeza ou você deixa só eu vou fazer alguma porta aberta tá ligado alguma qualquer coisa aberta tipo as porta mala ele vai buzinar vai pão aí você se liga o vidro tiver aberto porque ele fecha automático aí se ele não fechar ele buzina tá galera que já aconteceu isso dele não fechar eu acho que é sujeira que fica assim no coisa aí pronto vamos deixar eu vou deixar luzes de buzina aí somente buzina se você quiser desligado tá ligado aí aqui é o do pisca alerta tá desligado quando acaba destrava tá ligado que eu acho massa isso aqui é travamento por porta reboto pronto a gente já mexeu em tudo basicamente tudo do carro tem só os outros detalhes ele tem uns tá aqui em cima e aí essas coisas que tudo dá multimídia do ônix para quem tem dúvida do ônix ônix em 2017 é Active acho que aqui dá para ver o nome sim eu acho que se eu não me engano 2019 perdeu essa plaquetinha perdeu a o nome Active que tem do lado debaixo do retrovisor tipo perdeu muita coisa tá ligado muito corde custom e esse negócio meio cinza que ele tem para dizer que é a versão mais black mas também foi tudo corde custom aí vamos voltar aqui pronto isso aqui foi tudo sobre multimídia do ônix eu mesmo quando vou gravar que vocês veem alguns vídeos meu aperta aqui na hora e fica assim tá ligado eu gosto aí eu vou mostrar eita ó porque tá com a chave aí ele para adaptar e destrava tudo deixa eu descer que ele tem coisa cromada tem isso aqui que ele tem aqui também tá ligado a suja tem que lavar esse carro cê conhece 2019 porque não tem esse nome aqui embaixo da ligado retrodurou que fica massa é a chebrola tirou isso então valeu aí tamo junto até o próximo vídeo falou